Oi pessoal, aqui é a Yu e sejam bem-vindos a o nosso terceiro episódio de Disney, eu acho que começa com o Disney também, é que eu já fiz tanto Disney aqui que eu fico meio confusa, de Disney é Rei Leão, The Lion King, Simba's Might Adventure pra PS1 E antes de começar meu povo já queria fazer aquele merchan bonito falando que aqui na Elite Clássicos nós temos todos os dias excelentes gameplays, se você gosta de Mega Man, se você gosta de Final Fantasy, se você gosta de Gampuru, tem um monte de coisa aqui pra vocês todos os dias de segunda a sexta, tá certo? Tem o Edric, o Rankino, o Chapola, o Owen, o Esu, o Apolo e tem eu no sábado, tá certo gente? Então vamos continuar a nossa aventura no último episódio, Simba retornou pra casa, encontrou a Nala e falou Eu vou ser, ou vou ser o Rei de novo, ou vou, e foi lá enfrentar o Scar que destruiu lá o lar dele, tá certo? Então vamos continuar O Scar fez uma péssima gestão no reino, agora tá dominado por Ienas, é uma péssima gestão Pra quem não sabe, né, as leões que caçam, né, no grupinho ali dos leões, as leões que caçam, então o Scar obrigava as mulheres a caçarem, mas dava comida pra ele e pras Ienas, né, e todo mundo ficava morrendo de fome Tá gente, o negócio é o seguinte, essa fase é muito chata, muito Eu já prevejo, assim, uns 10 Game Overs aqui, mas tudo bem, por quê? Porque alguns lugares... Deixa eu ver se consigo pular nela Minha filha, eu quero pular Vamos pular, vamos pular Aê, ó, o Simba com um pulinho agora só, ele já mata elas, não se esqueçam que se você tá querendo 100% desse jogo, tem que pular nos animais pra dar todas as patinhas, né, do Simba Enfim, essa fase é muito chata, por causa disso, por causa dos pássaros que vem, dos pulos que você tem que fazer, ela é bem chata, bem difícil Peraí, vem mais pra cá, vem mais pra cá, aê, 10 Você tem que andar assim como se você estivesse pisando em ovos Meu Deus, Simba Meu Deus, Simba, não deixa a Siena levar melhor Aê, pô, pibim Ai, ai, tá bom Ah, e nessa tela tem um outro defeito, as curas também são poucas, tá Então a gente pode ver que a nossa casa está completamente destruída Vocês lembram como que nossa casa era bonita no começo do gameplay? Não era uma casa, né, era aqui na montanha mesmo, mas vocês entenderam a ideia Tá, vou pular ali E... Checkpoint Muito obrigada, Zazu Aê, pibipo Tá indo tudo bem por enquanto, né Aquele meme do David Jones Por enquanto tá tudo bem, né Mas daqui a pouco a gente sabe como que vai ficar Enfim, vamos continuando Passando pra cá Ah, esse passarinho é o pior, gente Sério Ah, ó Cura Façam tudo o que vocês puderem pra matar esse pássaro Quando ele vier perto de vocês, tá Porque Pode parecer pouco o tanto de sangue que ele tira O tanto de energia, quase que eu caio Mas Na somatória faz muita diferença Uma frutinha, uma gorde, né Eu não sei o que é isso Se é uma... como que chama? Uma abóbora? Sei lá Eu não entendi muito bem Se é uma abóbora ou um tipo de outra fruta Eu acho que em gorde A tradução seria cabaça Eu não tenho certeza Mas me parece uma fruta Não parece uma... Uma cabaça vazia, né Mas sei lá, enfim Checkpoint Tá, aqui começam os nossos problemas Porque tem pedras, tá E tem esse pássaro também Junto com as pedras Então assim Nada na vida do Simba É fácil Nada Os pulos são muito difíceis Os inimigos são chatos de matar As passagens são estreitas Tem pedra caindo do céu Checkpoint O outro também de super bem Eu diria que estamos indo... Super bem Calma Simba Vai devagar Pelo amor de Deus, Simba Calma, homem Aê Calma, homem Vamos devagar Certo Já pegamos 300, então Porra, bicho Eu pulei em você Automaticamente já pegamos O necessário pra zerar a tela Só que aqui a gente tem boss Ai, sobe, Simba É o primeiro boss do jogo, tá Que é o Scar Pronto Olha lá Outra gorde Ela não parece uma cabaça vazia Ela parece uma cabaça cheia Quando as cabaças estão cheias Elas estão cheias de quê? Cai Ó a pergunta Quando as cabaças estão cheias Elas estão cheias de quê? O que que tem dentro de uma cabaça? Uma cabaça é o quê? Antes dela ser uma cabaça Perguntas Pra você refletir Hoje Durante a sua semana que vem Até o nosso próximo episódio Boa, Simba Sempre confiei Ali a última letra E vamos pro boss Agora eu acho que vou morrer um pouco Mas tudo bem O Simba Ele tem alguns O ataque de pulo O ataque do Roar dele Do rugido E ele tem tipo um rolamento Que ele dá uma cabeçada No final no inimigo Eu vou tentar o rolamento Foi a melhor estratégia na live Que a gente conseguiu fazer Eu sou o rei Ih, já comecei mal Ô Simba, calma Tem que esperar ele pular E depois você vem com o rolamento Aí, ó Ah, não deu certo O hitbox é muito zoado Vai, Scar Pula Jumpa 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 Slida Vai Rapaz, ele não quer pular hoje Aê, ó Esse é o melhor A melhor estratégia Ele tem bastante HP, tá, gente Ele tem bastante HP Então, cuidado Jumpa, Scar Jumpa Ih, rapaz Ele não tá querendo pular muito, não Não tomou calcetram B12 hoje, Scar Rapaz Pula, Scar Pula Ó Aê Aê, boa Sai de perto Sai de perto Ele tem bastante HP, tá, gente Aí Chega perto Aê, boa Sai de perto Ah, ele vai Ele vai pular lá em cima Não, ainda não Tem uma hora que ele pula ali em cima E as pedras caem A gente precisa tomar um pouco de cuidado Ó Aê, consegui dar mais um Um golpinho Ó, agora ele vai lá pra cima Não, não vai ainda Olha só que coisa Vai, Scar Quanto menos Menos você for lá pra cima Melhor pra mim Isso Aê, boa Agora ele vai Boa tentativa As vezes ele fala que Nas falas dele Nesse momento Ele fala Eu matei o seu pai Cara, isso é muito forte Pra um jogo de criança Sério Ó, não quero te machucar Olha lá Você bateria no seu tio Totalmente É Desprotegível Ah, é Desprotegível Ah, assustei com a pedra Desculpa, gente Tá Vai, Scar Vamos acabar com isso Aí Acabar com esses casos De família, Scar Vambora Vamos, Scar É pra hoje Jampa Aê, boa Tá quase Vai, Scar Confio em você, Scar Aê Aê Pô, pibi First try E ele O Scar Fez mó ceninha Ali pra morrer, né Ó, agora Quem não assistiu o filme Vai ter um super spoiler Tá Quem não assistiu o filme Se você não quiser ter um super spoiler Não assiste essa parte Olha lá, ó Luta épica O homem montanha Lutará sujo Contra o areia Movediça Ó Só patada na cara Ó Bum 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 Ó Ó Ah Moisés Ele vai Joga O Scar Pergunta da noite Você acha que o Simba Agiu em legítima defesa Ou ele não deveria ter feito isso O Scar está vivo Porém Olha lá Meus amigos Amigos Ó Achei que a gente ia atrapalhar Porque no filme O Scar promete Para as hienas Que vai ajudar elas Mas No final Ele trai elas Tipo Ele é aquele tipo de aliança Que fala que Ah Se você se juntar comigo Eu vou te fazer poderoso Vou te dar poder Não sei o que Só que ele deixou as hienas Sem nada Que ele prometeu Enfim Olha lá Fire Unlocked A gente ainda está muito bem Olha lá Pegamos todas as letras 87% Rapaz Vamos para o bônus Ver qual é o bônus Se for um bônus Novo Eu jogo Se não Eu corto na edição Ou então Acho que tem a opção De pular Não tenho certeza Ah Esse aqui é novo É Artes Marciais Hienas cercaram Rafiki E ele precisa da sua ajuda Para lutar contra elas Pressione Os botões direcionais Com o X Para atacar Na direção Das hienas Que se aproximam Se três hienas Baterem no Rafiki O jogo acabou Game Game over Yeah O jogo acabou Gente Pobre Rafiki Nessa idade Tem que ficar lutando Contra hienas Mas beleza Vamos ver se conseguimos Protegê-lo Você acha que eles Sabiam melhor Que se desafiar A sua rapida Sim Não Mas são hienas É por isso que são hienas São muito estúpidas Ah lá Ele falou que hienas São muito estúpidas Coitada Rafiki Ó Já errei O Rafiki vai se arrepender De ter falado Que as hienas São estúpidas Take that Caramba Rafiki Volou A hiena Saiu voando Gente Ela veio Da diagonal Como que eu ia fazer isso Eu não sei se ele tem Ataque diagonal Deixa eu ver Ah Ele tem um giratório Caramba Que gritaria Ah Can you do better? Nossa Eu fui mal Gente Eu fui mal Ah Rafiki Fazer o que Pô Fazer o que Rafiki Eu não Fui treinado Pra lutar contra eles Eu só pulava Na cacunda Delas Olha lá Antílopes Deu tudo errado Ó fogo Tá pegando fogo Bicho Incêndio Tchanananananananananananananananananananana Tchananananananananana Tchanananana Tá lá O fogo é visto de longe Por cima Simba Que pode acontecer Simba Fogo Kiara 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 deve ser a filha do Simba As pessoas super entendidas de Rei Leão Podem nos explicar né Jogar Vamos jogar Pô Eu esqueci de salvar o jogo Olha que coisa mais da hora Mas tudo bem Esse aqui eu passei um pouquinho de aperto na live Mas não tanto quanto a tela anterior A tela anterior eu sofri bastante Mas essa aqui eu não sei porquê Foi de segunda Acho que foi segunda tentativa né E o Scar foi de primeiro Demorei bastante no Scar Muito engraçado as piadas desse jogo Ei Simba Você está com pressa? Onde é que é o incêndio? Ah é Tem um incêndio mesmo As piadas desse jogo são boas Enfim A minha pergunta pra vocês hoje é Qual é o seu filme favorito da Disney? De todos Pode ser dos novos Dos antigos Eu não vou pegar aquele S gente Porque eu acho que eu vou morrer Eu deveria ter caído mais próximo da beirada O meu filme favorito da Disney é Mulan Eu gosto muito do Mulan Mulan 1 tá gente Tem gente que conhece Mulan 2 Eu conheci primeiro pelo 2 Mas o meu favorito é Mulan Mas o meu favorito é Mulan E dos de princesa normal né Opa Morri pro fogo E os de princesa normal né Os filmes comuns Meu favorito é a Bela e a Fera Eu gosto bastante das cenas dos móveis lutando contra as pessoas Aquele guarda roupa da Bela e a Fera sabe Eu gosto bastante E gosto muito dos personagens tudo E das músicas também Eu gosto bastante daquele jogo Tem um negócio rolando lá de longe Eu vi ele descer no morro Ai eu pulei em cima do bichinho E o bichinho me deu dano até não poder mais né Caramba bichinho Tá revoltado hoje hein Aê ó Consegui evitar o dano do incêndio ali Do negócio pegando fogo Checkpoint Sai Antilope Deixa o rei passar Ó esse bichinho aqui é o único que pode peitar o rei Ele é o único que se opõe Tá Ok Vamos continuando Tem alguns filmes da Disney que eu não assisti até hoje É Cinderela É Que mais que eu não assisti Cinderela Ariel A Bela Adormecida acho que eu também não vi E os dois né De vários filmes Dois Da parte 2 da Cinderela Parte 2 da Pocahontas Eu gosto bastante da Pocahontas Mas eu não gosto muito do final né Eu acho o final meio zoado Enfim E o Pocahontas e o Aladdin Pra mim eu gosto mais Em jogo né Não gosto muito deles Ai ali tem um Um carninha Ô moço Deixa eu pular em você Por favor Pra pegar carninha Pera aí Calma aí moço Aê moço Valeu pela carona Enfim Nem sei mais o que eu tava falando Me distraí com a comida Mas o Rei Leão Ele é um filme Que eu não assisti Assim Eu assisti quando eu era pequena É Mas assim Assisti daquele jeito né A família toda falando No meio da Da sala Eu era muito bebezinha Então eu não lembrava De quando eu assisti Quando eu era criança Mas eu lembro De ter assistido Depois de adulta E foi um filme Acho que eu morri Não Morri E foi um filme Que eu gostei bastante Mas eu vi Até no último vídeo O pessoal comentando Eu também não acho Que o Rei Leão É tudo isso não Tudo isso Como filme É um bom filme Mas não é Nem de longe O melhor Assim da Disney Só que ele tem Aquele feeling De Disney clássica Aquele filme Classicão Que te ensina Uma lição De moral No final O Rei Leão É bem assim Tá Pulei no Etílope Ali Pula o fogo Sim Pula o fogo E Jumpa Jumpa Aê Conseguiu Jumpa Eu tinha morrido Eu tinha morrido No finalzinho Eu não acredito Ai ai Mas tá bom Tá bom Tá bom Tá tudo ótimo Pelo menos conseguimos Fogo Olha só Rinochase Unlocked Uma perseguição De Rinocerontes Tá Aqui a gente foi bem mal A gente pegou o básico Assim pra passar Vou salvar meu jogo E vou encerrar esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito De ter ido Bem Entre aspas Não ter morrido tanto Mas eu espero que vocês tenham gostado Novos inscritos da Elite Sejam todos muito bem vindos Eu espero que vocês gostem do conteúdo E do ambiente do canal Um beijo pra todo mundo E tchau, tchau